Ainda no pequeno expediente, próximo orador escrito é o vereador Marcelo Facinello, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores e vereadoras, bom dia a quem nos acompanha pelas redes sociais da Câmara. Eu venho a essa tribuna hoje para falar a respeito das corridas de rua aqui na nossa cidade. Faz alguns dias que eu estou sendo procurado, que eu estou sendo demandado por atletas, por organizadores desses eventos de corridas de rua, relatando as imposições que estão sendo estabelecidas pela CAGE, que é um órgão responsável para dar as diretrizes para a realização de todos os grandes eventos na cidade. E aí eu falo de shows, eu falo de manifestações como as que aconteceram ontem no centro da cidade, falo também dos eventos esportivos como as corridas de rua. E esse colegiado, obviamente, é um colegiado que tem a sua importância. Aliás, tem uma importância muito grande, não dá para fazer tudo de forma desregrada, desordenada. Ele tem a importância da ordenação do que pode e do que não pode ser feito na cidade, com autorizações, com alvaraz e assim por diante. Afinal, ele é um colegiado que reúne ali diversas secretarias, diversos órgãos que participam desse processo de liberação. Agora, o que está sendo feito com o setor que realiza provas de corrida de rua aqui em Curitiba é algo que não dá para a gente aceitar. Eu vou citar aqui dois exemplos, vereador, professor Euler, que trazem até a gente as dificuldades que estão sendo impostas. O horário da largada é a premiação. As largadas estão obrigatoriamente tendo que ser realizadas até às seis e meia da manhã. Um atleta, um cidadão que mora longe do centro da cidade, onde geralmente são realizadas essas provas, essas corridas, vai acordar quatro, quatro e meia da manhã para sair, para poder fazer a sua largada, seis, às seis e meia da manhã. E aí, nesse momento, inclusive com temperaturas baixíssimas aqui na nossa cidade, o cara sai de casa, chega lá, faz a largada, faz a sua prova. Ok. Realização de uma prova que dura uma hora, duas horas no máximo, dependendo ali da distância. E aí, a obrigação da CAGE é para que as premiações aconteçam por causa do som, somente depois das dez e meia da manhã. Ou seja, o cara saiu quatro e meia da manhã, correu das seis e meia até as sete e meia, oito horas da manhã e fica duas, duas horas e meia, três horas esperando para receber a sua medalha, para depois voltar lá, para a sua casa. A segunda questão, estão liberando uma caixa de som, uma caixa de som, para que seja feita a comunicação no local de largada e a mesma caixa de som no local da chegada. Para falar sobre a segurança da prova, sobre os tempos, sobre que horas cada largada vai acontecer, para mil, mil e duzentas, mil e quinhentas, duas, três mil pessoas que ficam concentradas ali. Ora, uma caixa de som, vereador João das Cinco Irmãos, você vai ter que arregaçar o volume lá para que todos possam ouvir naquele local ali de concentração dessas pessoas. Gente, não é inteligente. A partir do momento em que o problema é o som, quando você limita uma caixa, você tem que aumentar o volume para que mais pessoas possam acontecer, você está aumentando o problema, obviamente. Então, nós precisamos de bom senso. E nós precisamos da compreensão dos organizadores também, que precisam se adaptar a algumas situações, precisam regulamentar a sua atividade, mas nós precisamos do poder público caminhando junto e trabalhando para que a gente possa encontrar uma solução, uma resolução para essa e outras situações. Se continuar dessa forma, mais de 50 mil praticantes, é o número que a gente tem hoje, 50 mil pessoas mais ou menos em Curitiba praticam de forma amadora ou profissional, a corrida de rua na cidade serão prejudicados. E gente que promove o esporte, gente que promove a saúde, essa gente vai sumir, porque com essas dificuldades, com essas imposições, essas empresas não vão conseguir realizar o seu trabalho, elas vão acabar. Gente que, além de promover esporte e saúde, obviamente são empresários, ganham dinheiro com isso também, mas que geram renda, geram impostos, recolhem dividendos para o município da cidade de Curitiba. Então, mediante a toda esta demanda que eu tenho recebido, já procurei os organizadores, vou recebê-los aqui na próxima quinta-feira, no meu mandato, para que a gente possa encontrar uma proposta para levar até a CAGE, até os órgãos competentes, para que a gente encontre uma solução para essa situação, que hoje é uma situação importante, que precisa ser resolvida, que não dá mais tempo para a gente ficar adiando, porque senão daqui a pouco os organizadores vão sumir, as provas não vão mais acontecer e os praticantes não terão mais como participar de eventos como esse. Então, fica aqui meu apelo para que as autoridades responsáveis, para que a CAGE especialmente, já tenha um olhar voltado para essa situação que eu levarei nos próximos dias até este colegiado. Obrigado, senhor presidente.